Olá, Cassino Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h56 da manhã do dia 22 do 7, dia 24. Como disse, está meio que pegando aqui uma gripe, estou melhor até, mas incomodando um pouquinho. O vídeo da organização aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, o link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações do canal abertas na aba comunidade aqui do canal e no Instagram, eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira misto para o portfólio, um volume fraco. Acontecimentos a gente tem claramente o mais relevante, o Biden desistindo da candidatura, apoiando a Kamala Harris. E a definição de quem vai ser o próximo candidato, ainda sem clareza, devemos ter como relevante a convenção democrata como um ponto ali para, de fato, ter uma ideia ali, talvez tenha uma ideia, talvez já está definido quando chega, quando da convenção, é uma ideia ali de como é que vai ser decidido. A gente tem aí algumas, alguns candidatos aí com maior relevância, a gente tem a vontade ali dos democratas, pelo menos, incluindo Kamala Harris, incluindo Pete Buttigieg, incluindo Gavin Newsom, e a moça de Michigan, que eu realmente não consigo lembrar o nome dela, a governadora lá de Michigan, mas também alguém bem relevante, de modo que opções aí não vão faltar. A gente, agora, inclusive, ontem, o Steve Mnuchin, que é, questionavelmente, uma péssima opção, não acho que chega lá, mas alguém aí que voltou a querer se cadastrar como democrata para poder, ele tinha virado independente, voltou a querer se cadastrar como democrata para poder brigar pela candidatura, tá? Então, assim, vai ter aí bastante emoção aí para frente, para definição de quem é efetivamente, quem vai ser efetivamente o candidato democrata, uma vez que o Biden desistiu. Operações como o Chinch, a Pi, AliExpress e por aí vai começando a cobrar taxa de importação no final do mês, tá? Logo a gente deve ter os efeitos, logo, que eu quero dizer, nos próximos meses, a gente deve ter os efeitos desse tributo de importação nas varejistas nacionais, o que, obviamente, começa ali, deve ser, obviamente, positivo o efeito, certo? E começa aí numa direção de algum nível de tentativa de fechar o gap ali para a isonomia tributária, ainda tem um espaço violento de tributação mais pesada nas operações nacionais do que lá fora, mas, de qualquer forma, não deixa de ser um movimento na direção positiva. A Tegma, com o Cade instaurando o processo de administração, tá? Se não me engano, aqui, de acordo com a investigação por acordo de leiência participacial por dinâmica concorrencial, tá? Nada aí, especificamente, o homem, o Deus do céu, mas para quem tiver o ativo no portfólio, algo para prestar atenção. E a PGR comparecer contra a suspensão da privatização do Sabesp, se não me engano, tem apoio também do Barroso, aqui no STF, então, assim, não devem conseguir atrasar, adiar ou travar ali a privatização da Sabesp, porque já tem definido, já foi feito follow-on, já tem definido o acionista referência, então, aquilo ali deve continuar de forma aí, bem tranquila. Ativos que eu estou me recebendo mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Zemp, Dux, Serena, Neogrid, Multi, a antiga Multilaser, Melny, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Alpargatas. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, ouve investir com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a versão ouça opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live aqui de segunda, das oito às dez da noite, como sempre. Valeu galera, beijão!